Renato Portaluppi e Presidente Guerra falam dos reforços, tem gente que voltou a correr no treino de hoje, tem muita informação e o Renato e o Presidente Alberto Guerra abriram o jogo sobre os reforços, quantos reforços vão chegar, quantos são necessários e a economia, mas dá pra economizar contratando mais gente, a partir de agora a gente fala tudo disso no Careca de Saber TV, dá like no vídeo porque isso torna o conteúdo bastante relevante. Vamos direto ao ponto pra Esportes da Sorte, já fez o teu cadastro? O link pra fazer o cadastro tá aqui na descrição do vídeo, vai lá e faz Esportes da Sorte, apostem quem aposta no Grêmio e paga parte do salário do Soares, vambora, o Grêmio quer contratar 4 jogadores, exatamente, 4 jogadores, primeiro, no dia que o Grêmio enfrentou o Caxias, foi publicada uma entrevista que o Renato deu pro jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, nessa entrevista não repercutiu muito porque era dia de jogo e tal, mas o Renato falou algo importante ali, algumas coisas importantes, primeiro ele disse que não usa muita rede social, né, tá com 60 anos, não tem muito saco pra esse, mas o importante é o seguinte, o Renato falou que pra ser campeão, o Grêmio precisa contratar de 3 a 4 jogadores, pra ser campeão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai ter que contratar, e contratar jogadores, não quer dizer que vão ser jogadores grandes grandiosos, como, né, ou renomados, por exemplo, Cristaldo, que vem numa excelente fase da Argentina, o Carbajo, numa excelente fase do Campeonato Uruguaio, né, o Soares, talvez sejam contratações mais discretas, né, e aí nós vamos para a fala, para a fala do presidente Alberto Guerra, que fala que nesse momento o Grêmio está tentando contratar jogadores que não tem um valor muito alto no mercado, porque o Grêmio está sem dinheiro, gente, então o Grêmio vai atrás de jogadores operários, e aí sim, algo bem importante, o presidente Guerra também falou que o Grêmio deve contratar de 3 a 4 jogadores pra tentar ser campeão, pra disputar título precisa disso, tá, é, valores, por que que o Grêmio não vai gastar tanto assim, esqueçam contratações milionárias, por exemplo, o Grêmio economizou 600 mil reais com a liberação do Tassiano e do Thiago Santos, com a saída dos dois, o Grêmio rescindiu o contrato com o Thiago Santos e vendeu o Tassiano, então, liberou na folha 600 mil reais, beleza, só que o Grêmio vai ter que preencher esses 600 mil reais, de novo, né, que o Grêmio precisa contratar jogadores, mas a ideia não é contratar jogadores que custem exatamente, digamos, 300 mil reais um, 300 mil reais outro, né, se a gente dividir o salário, a ideia é contratar jogadores que possam ganhar 150 mil, 200 mil, o Grêmio precisa de número de jogadores agora, quantidade, qualidade, mas também quantidade, qualidade, mas também quantidade, e aí nós vamos voltar pra fala do Renato, olha, pra disputar os títulos, os títulos eu preciso de 3 a 4 jogadores, o presidente Alberto Guerra também falou isso, então vem aí, será o pacotão do Grêmio e não esperem contratações grandiosas, talvez venha do próprio Campeonato Gaúcho ou jogadores que não estão sendo aproveitados nos seus clubes, como é o caso do Natan, que está no Atlético Mineiro, o Grêmio já conversa com o pai do jogador, o Natan tem um probleminha, assim, que surgiu na carreira dele, porque ele tava no Fluminense, já falei isso, não quero ser repetitivo, ele tava no Fluminense, Fluminense quis renovar o empréstimo com ele, ele não quis, não, eu quero voltar pro Atlético, lá, eu quero ficar em Belo Horizonte, perto da minha família, vou ganhar menos, quero ficar lá, e isso surpreendeu tanto o Fluminense quanto o Atlético, mas vem cá, tu não quer ficar no Fluminense onde tu vai jogar e vai ganhar mais? Não, ele quis ficar no Atlético onde não está sendo aproveitado, então o Grêmio nesse momento tá fazendo o seguinte, entrevista no RH, Natan, qual é a tua intenção? Tá afim mesmo? Quer vir? Então vem, mas tem que tá afim, então a negociação está neste pé, neste momento. Gente, sobre o treino do Grêmio é importante a gente falar sobre isso, PP, Fábio, voltaram a correr, dois jogadores que estavam machucados, né, lesão grau dois, vão jogar a final? Não, não vão jogar a final. Carbajo voltou a correr, isso é muito importante, porque o Carbajo tava meio que isolado, tava com essa gripe, com essa virose, não é Covid, mas ele tá correndo, tá junto com os outros jogadores, então ele vai participar normalmente das atividades, ele está integrado ao grupo novamente depois de ficar um pouquinho afastado por essa questão da virose, mas não é Covid, tá recuperado, vai pra final. O Kahneman tá sentindo dor, desconforto, vai ser avaliado dia a dia, ele correu hoje, se ele chegar pro DM do Grêmio e falar, pro departamento médico, ou pra preparação física, ó, tô sem dor, ele vai pra final. Muito importante, é o que eu quero falar pra vocês agora, mas antes, pra gente encerrar esse vídeo aqui com uma notícia boa, de Petit, escola italiana, de pizzaria, a pizzaria mais premiada do Brasil, com prêmios que vêm lá da Itália, gente, é, tá pensando o quê? Arquiteto Anderson Alves, de pequenas as grandes obras, vai lá e fala com ele, o Instagram tá aqui na descrição do vídeo também, arquiteto Anderson Alves, grande, grande gênio da arquitetura, tem o selo de qualidade do careca de saber. E laboratório do pé, tudo para o seu caminhar, você que anda de bicicleta, corre, joga futebol, faz a tua palmilha, entra na chuteira, no tênis, tem até chinelo de palmilha, vai equilibrar a tua pisada, gente. Pô, aproveita, e aqui, né, esportes da sorte, olha só, falamos aqui das contratações, o Renato deu uma entrevista, disse que quer contar aí com quatro jogadores, o presidente Guerra, numa entrevista para a Rádio Gaúcha, também deu esse número e falou sobre o perfil de jogadores, que devem ser mais operários, como a gente fala, né, não é aquela contratação de lotar aeroporto. Pois bem, nessa entrevista que o presidente Guerra deu, já vou encerrando o vídeo aqui para não ficar longo, ele falou o seguinte, que está trabalhando para entender por que o Grêmio tem tantas lesões. É problema de alimentação? Treino? Treina demais? Treina de menos? O que que acontece? O problema está no departamento médico, onde o jogador já chega machucado, ou está nos jogos, na preparação física, onde ele se machuca? Então o presidente Guerra fez esse alerta, o Grêmio está investigando o que está acontecendo. Investigando é uma palavra muito forte, né, mas está apurando, está estudando. Vem cá, qual é o problema? Porque o Grêmio fez uma avaliação que o careca de saber tinha falado aqui, você estava careca de saber. O Grêmio hoje está entre os clubes que têm menos disponibilidade dos jogadores, do seu grupo, por causa das lesões. E eu dei o exemplo, o Palmeiras teve uma lesão muscular na temporada, uma, o Palmeiras. O Inter, rival, está aqui do lado, teve duas. E o Grêmio? Bom, o Grêmio é Ferreira, Diego Souza, teve o Pepe, o Fábio, quem mais que ficou? O Cristaldo teve um desconforto, ficou, perdeu ali o primeiro jogo contra o Ipiranga. O Jeromel teve uma artroscopia, um problema no joelho, fez a artroscopia. Voltou a sentir dor, voltou a sentir dor. O Jeromel que está sendo preparado para o campeonato brasileiro. Então o Grêmio tem uma série de lesões. Falei, Ferreirinha? Acho que falei, né? O Diego Souza também teve lesão no joelho. Então olha só quantos jogadores machucados. Então o presidente Guerra, que está investindo nessa parte, está apurando também o que está acontecendo. E o Grêmio tem o próprio levantamento dentro do clube. O Grêmio hoje é um dos times que menos tem à disposição os seus jogadores para os jogos, por causa de lesões. Entre os times da Série A, o Grêmio é um dos times que mais sofre com lesões. Preocupante. Gente, obrigado pela companhia. Amanhã de manhã, isso mesmo, amanhã de manhã, conhecido como terça-feira, tem vídeo. Eu vou trazer novidade. Valeu, tamo junto. Hexa, vamos ganhar o Hexa. Vamos juntos, vamos juntos. É hora da gente se unir rumo ao Hexa do Campeonato Gaúcho. Vamos pegar junto. Deixa a crítica de lado, a picuinha, o teu gosto. Eu falei no vídeo, o teu gosto não vai mudar em uma semana. Ah, eu não gosto daquele jogador, mas ele vai jogar. Então torce por ele. Torce por ele porque a gente tem que ser campeão. Agora é pra ser campeão. Tem que jogar bonito, tem que ser campeão no sábado. Ganhar o sexto título seguido do Campeonato Gaúcho. Deixar o Winder pra trás. Superar o Caxias, que é difícil o Caxias. Mas vamos lá. Vamos firme. Abraço, tamo junto.